E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra. O vídeo de hoje está espetacular, olha onde nós estamos, na bancada de armeiro, isso mesmo. Nós vamos modificar uma arma, só que não é uma arma simples, é uma arma muito poderosa e cobiçada por muitos no jogo, tá? E quando tu invade a floresta, nível 3, a pedreira nível 3 e dá de cara com o boot desse daí, vocês ficam assustados, tá galera? Fica assustado e nós vamos utilizar ela aqui na bancada de armeiro, beleza? Então antes eu gostaria muito do like de vocês, arrebenta aí no like e se inscreve no meu canal 2 aí, tá? O primeiro link na descrição, pô, dá uma força aí pessoal, assiste lá. Não só se inscreve, assiste também. Se você não curte Free Fire, então nem adianta ir lá, tá? Mas se você curte, dá moral, beleza? Dá moral, deixa eu beber uma água aqui, ó. Vamos beber uma água aqui, show de bola. Vamos beber outra água aqui, vamos comer uma cenoura aqui pra gente poder ficar boladão full. Então é o seguinte, tá vendo aqui, né? A VSS vai ser a arma da vez, nós vamos modificar ela aqui, conseguimos... Conseguimos essa parada aqui, ó, o laser, tá? Aqui tem a parada de dano aqui, ó. Vamos, vamos... A gente tem que ir lá na recicladora aqui ver a lente, tá? Beleza? Vamos colocar aqui, ó. Ó, ó, ó. Vamos colocando aqui as paradas aqui, ó. Show, completamos a parada de alumínio. Vamos completar aqui, ó. Sem enrolar, só que a gente vai testar ela ao vivo, tá? Vai testar ela ao vivo aqui. Ó, o vivo e a cores. Nós vamos na floresta nível 3 aí. Ou na pedreira nível 3 pra gente esquemou. Será que a gente aqui é carne de pescoço? 36. Olha isso. Cola, a gente precisa de cola, tá? Na verdade, a gente precisa de... Ah, tá faltando só o... Vamos lá, vamos lá. Ah, beleza, beleza. Show de bola. Consegui duas lentezinhas aqui, ó. Pra ficar bonito. Consegui essa barrinha aqui, ó. De cobre. Minha tá no 39 aqui. Beleza? Opa, tá? Opa, a bancada de vocês aí. E pega esses eletrônicos. Não deixa passar nunca esses eletrônicos aí, tá? Então, vamos lá. Vamos colocar ela aqui, ó. Completou aqui, ó. Show. Vamos finalizar ela. Hi, 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 moleque. Finaliza aqui, turma. Finaliza aqui, ó. Show de bola. O laser tá bolado, tá? O laser tá bolado aqui. Vamos ver aqui agora, ó. Vamos colocar aqui, beleza. Cadê, ó? Tem as paradas aqui. Show. Vamos equipar aqui, ó. Modificar. Vamos ver aqui, ó. Vai subir um pouquinho o dano, ó. Tá vendo? Vamos ver. Ah, sobe o dano, tá? Ih, aqui. Vem a parada é aqui, ó. Ó, que top, malandro. Caraca, mitagem legal. A mitagem é legal. Show. Modificamos aqui. Tá bonito, tá bonito. Deixa eu fechar aqui, ó. Vamos de novo aqui, ó. Tá modificada. Agora a gente vê como... Quero ver como funciona. Ah! Então toda vez tu vai ter que entrar aqui pra modificar. Entendeu? Pra modificar as duas VSS, beleza? Vamos ver como é que tá aqui na nossa mão aqui, ó. Ó, laser. Beleza. E essa, laser, tá? Então nós vamos partir com tudo aqui, ó. Vamos partir com tudo aqui, ó. Vamos guardar essa paradinha aqui. Vamos guardar essa paradinha aqui. O que que a gente joga fora aqui? Eu não vou jogar nada fora aqui, não. Vou fazer o seguinte, eu vou botar essa parada aqui. Cara, eu tô sem espaço no meu baú. Você não faz ideia de como eu tô sem espaço no meu baú. Vamos colocar aqui, beleza? Vamos colocar aqui, ó. Aqui tá meu baúzinho aqui com as paradas aqui, ó. Tudo que tu vai tá guardando aqui, beleza? Bauchita pra gente poder fazer a nossa paradinha. E vamos lá, vamos lá. Hihihihi, moleque! Vamos invadir com tudo aqui. Vamos invadir lá... A parada lá. Vamos com força lá. Porque a gente aqui é boladão, beleza? Vamos lá, vamos lá. Essas paradas aqui. Depois eu comei uma paradinha aqui, beleza? Eu quero ver como que é... Essa arma aqui com a mira laser. Porque não tinha, né? Não tinha ainda. Quando a gente enfrenta com o boot da VSS. Malandro. Geral pira, né? Vamos na caixinha de ajuda aqui antes. Vamos na caixinha de ajuda aqui antes. Vamos meter um correio aqui. Daqui a gente vai pra floresta ali, beleza? Daqui a gente vai pra essa floresta aqui. Nível 3. Pra gente mostrar que a gente aqui é bolado. Carne de pescoço mesmo. Não tem perdão. Caraca, será que mudou alguma coisa aqui no setor 7? Tô pensando em dar uma invadida lá, tá? Dá uma invadida lá no setor 7 lá. E eu tenho que agitar, né? Pra poder fazer o setor 7 aí pra minha conta... Minha conta começando do zero, né? Que já tá quase full nível, né? Tá quase full nível. Beleza, vamos ver. Vamos ver, hein? Ó. Toma. Aumentou o dano. Pega a corda aí. Jesus! Ah, moleque! Caraca! Que isso, moleque! Explodiu o crânio. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Ai, 52 de dano. É 52 de dano? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. 52 de dano. Qual era o dano dela? Era 50? Tira essa parada aqui, ó. Caraca! Aí! O alcance dela é lindo demais, cara. O alcance dela é lindo demais. Ah, moleque! Olha isso. Toma! Cai o otário. Beleza. Jesus! O bicho! Caraca! A arma é do pita essa arma aqui. Tô gastando, tá? Tô gastando. Porque, pô... Fazer uma gameplayzinha maneira. Infelizmente, vai ter que gastar. Pô, tu tá gastando o VSS. Cara! Tem que gastar, tá? Tem que gastar. Eu tenho alguma VSS aí no começo. Eu ganhei da Kifi. Na época que a Kifi presenteava. Uh! 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 Moleque! Uma lente! Show de bola! Show de bola! Vamos pra nossa moto lá. Vou trocar as paradinhas lá. Vou botar a lente lá. Porque vai que a gente morre aí, né? Vai que a gente morre aí, né? Vamos botar a lente aqui. Vamos botar essa VSS aqui. Bele, vamos botar esse Racha Cuca aqui. Joga pra cá. Joga pra cá. Show de bola! Agora a gente vai dirigir aqui, ó. Próximo vídeo. Eu vou tá invadindo o Ban. Eu vou tá pegando as caixas do Saguão. Vou tá pegando a caixa do Disquete. E vou tá abrindo essa caixa aqui. Vou abrir as melhores caixas do jogo. E eu vou abrir um caixote do vendedor também, tá? Vou fazer um vídeo top demais. Top demais. Abrindo todas as caixas do jogo. E se tiver a caixa de ajuda, eu vou abrir ela também. Beleza, pessoal? Bebendo um baranazinha aqui, né? Eu prescaba o que a gente tem quem grava vídeo falando direto aqui. A boca fica ressecada aí. Já viu, né? Então, pessoal, brota o like aí. Compartilha esse vídeo com o amigo de vocês. Caraca, vou gastar uma VSS aqui. Tô até com pena, mano. Tô até com pena de fazer isso. Meu Deus. Opa, pendrivezinho. Pendrivezinho. Aí a senha do bunker aí, ó. 43601, hein, galera. Caraca, é de muito longe que ela dá dano. Toma. Fede a peixe aí, parceiro. Fede a peixe aí, ó. Ficou de bundão pro alto. Ih, moleque. Esses... Eu pensei que... Eu pensei que... Toma. Toma. Caraca, malanda. Essa arma é top demais. Eu vou... Eu vou matar esses zumbis tudo aqui assim. Não vou pegar esses... Esses animais assim, tá? Beleza. Show de bola. Vamos ver o que tem aqui nesse caixote aqui. Vamos abrir logo, né? Vamos abrir logo o caixote aqui, junto com vocês aí. O cerveiro que a parada é carne de pescoço. Ó, não veio nada de bom, tá? Não veio nada de bom. Caiu aí. Show. Caraca, tô gastando a VSS, malanda. Uma VSS. Não acredito. Dá uma pena ferrada, cara. Dá uma pena ferrada, mas... Vamos lá. Vamos abrir esse caixote aqui, ó. Depois eu vou farmar tudinho aí pro nosso dogzinho aí, né? Que precisa demais da gente, né? Nossos dog aqui se sacaneou a gente aí, ó. Vou matar o sobrevivente com um AVSS, hein? Ó. Cadê ele? Caraca, veio tudo em cima do tuba? Olha isso. Olha isso, mando. Cadê o sobrevivente? Será que já caiu? Morreu. Eu acho que mataram ele. Cadê ele? Vamos abrir esse caixote aqui, então. Já que ele sumiu. Vamos abrir esse caixote aqui, malandro. Caraca, veio um montão de zumbi, cara. Que que é isso? Podia vir aí um... Uma parada pra gente diferente aí, né? Pedregulho aqui. Cartão lá, vou deixar. Pega essa parada aqui. Pega essa parada aqui. Show de bola. Pega aí a carne desse lugo, mal. É, galera. Vou encerrar o... Não vou... Perder minha AVSS nesse candango aqui, não. Não vou mesmo. Já era. Cadê o... Caraca, que porradão que ele deu? Ah, eu guardei o rachacuca, né? Fui cabeçudo pra caramba. Então, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Valeu. Tamo junto. Abração. Fui.